Voltamos com o nosso Tome Ciência, um programa dedicado a discussões sobre a Amazônia nessa série e estudamos os peixes da Amazônia com a participação do professor Refrain Ferreira, que é do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o professor José Gomes, Alves Gomes, que é do IMPA e estuda os peixes elétricos, dos quais a gente ainda não detalhou tanto, acho que ainda vai ter mais um papo daqui a pouco. E temos também a presença do professor Carlos Eduardo Dalfan, professor lá da Universidade Federal, e o Arnold Lupo, que trabalha no Museu da Amazônia, mas é também um estudioso dos peixes. Promessa feita, promessa a ser cumprida. Antes do intervalo, o professor José Gomes tinha pedido para falar, a palavra é sua. Obrigado. Mas eu queria só voltar um pouco a essa questão que você havia levantado para o Carlos Edivar, que existem grupos de pesquisas no IMPA que trabalham com essas possíveis adaptações bioquímicas, fisiológicas, especificamente do tambaqui, perante mudanças ambientais. Esses peixes, perante trocas de temperatura, trocas de oxigênio dissolvido, troca, inclusive na presença de alguns metais na água, eles expressam alguns genes que não são expressados quando as condições estão normais e boas. Essa linha de pesquisa é uma linha muito importante porque o tambaqui também passa a ter essa importância na piscicultura. Então, é importante que se conheça bastante da fisiologia e bioquímica dessas espécies de valor comercial e de valor de cultura, psicultura no caso, para garantir as melhores condições. Então, efeitos ambientais sobre a bioquímica, fisiologia e, eventualmente, sobre a própria expressão gênica. E, obviamente, quando as as condições se tornam drásticas, a indução de mutações é possível, mas aí já é uma outra esfera de discussão porque essas mutações aleatórias, elas só passam a ser, de fato, problemáticas ou solucionáticas se elas se fixarem na população. Um indivíduo sozinho que tem uma mutação, mas essa mutação não é passada para as gerações, ela não é, ela deixa de ser importante. Não, razão a mais para a profundidade do estudo, para ver se realmente ela já está implantada. Exatamente, mas essa linha de estudo dos efeitos e das potenciais problemas ambientais projetados em peixes de valor comercial, acho que é uma linha que aqui no IMPA, pelo menos, e algumas grupos também na universidade se dedicam. Pessoal, a pessoa está querendo falar, mas eu já começo a interferir na sua fala. Pode falar também o que quer. Mas essa capacidade de estudo é voltada, principalmente, para quê? Estudo de peixe na Amazônia. Quais são os aspectos? Eles chamam atenção, pessoal, de um tipo. Então, nós temos, na realidade, uma série de aspectos que se estuda os peixes. Tem a parte de pesca, a parte de biologia, de ecologia, de genética, de nutrição, a parte de piscicultura, a parte de tecnologia do pescado, que é a parte de você aproveitar o peixe depois que ele foi pescado. Então, tudo isso são assuntos que são tratados e estudados tanto no IMPA quanto na UFAM. Mas o que eu queria falar, na verdade, era complementando o que o Carlos Eduardo vai ter falado, sobre a questão da pesca e de a pesca ameaçar a existência de espécies. Na realidade, como ele falou, é muito mais sério você alterar o ambiente do que a pesca. Existem pouquíssimos casos no mundo onde somente a pesca extinguiu alguma espécie de peixe. Agora, alterações ambientais, mudanças, tanto induzidas como não, tipo hidrelétricas, que é feita pelo homem, como mudanças climáticas globais, isso pode realmente levar a existência de espécies. E as espécies podem se adaptar ou não, por exemplo, à instalação de hidrelétrica. A gente tem exemplos aqui de uma hidrelétrica do Amazonas, de Balbina, onde nós estudamos uma espécie que ocorre fora do reservatório e dentro do reservatório, a mesma espécie. Então, nós vimos que ela mudou a biologia. Dentro do reservatório, ela está se reproduzindo com um tamanho muito menor do que ela se reproduz fora do reservatório. Fora do reservatório, no rio natural, ela segue a onulação natural do nível da água, da existência, da vazia do circo natural hidrológico. Dentro do reservatório, o que mexe a água é a necessidade de produção de energia, mas a espécie se adaptou. Ela diminuiu de tamanho, ela se reproduz muito mais rápido. Algumas espécies chegaram até a mudar o hábito alimentar. Então, a capacidade de adaptação para algumas espécies é muito elevada, mas, para o geral, essa capacidade não existe. Elas simplesmente vão desaparecer desses ambientes, foi o que aconteceu em Balbina. Nós tínhamos mais de 200 espécies, quando era um ambiente natural, hoje nós não temos nem metade disso. É, aí é dramático. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com o Arnold. Você trabalha com peixes ornamentais, inclusive no Museu da Amazônia, essa é uma parte mais visitada. Me parece exótico tantos peixes ornamentais na Amazônia. A gente sempre tem uma noção de grandiosidade, não de peixinhos pequenos, bonitos. Pois é, os peixes têm várias importâncias. Uma delas é a importância alimentar, mas eles também são um recurso ornamental. Existe uma indústria no mundo todo em volta dos peixes de aquário, porque existem muitos robistas no mundo inteiro, especialmente na América do Norte, na Europa e na Ásia, no Japão. O Brasil é um dos grandes exportadores de peixe ornamental. Vários países da região também são, como a Colômbia, o Peru. Mas aqui, especificamente na Amazônia, Barcelos é a capital da exportação de peixe ornamental. Exporta-se quase 100 espécies de peixe, mas o grosso da exportação é um bichinho só, que é o cardinal. Ele é mais de 90% das exportações. É um peixe pequeno, colorido e muito apreciado pelos robistas em volta do mundo. Esse problema que era tocado agora, por exemplo, das barragens que estão sendo instaladas em vários lugares, isso é preocupante também até para os aquaristas do mundo inteiro, porque, por exemplo, tem uma espécie, que é um peixinho ameaçado, que é o Acari Zebra, o Ipancistro Zebra, que ele é lá do Xingu, né? E ele prefere aqueles habitats de corredeiras, né? Aquelas corredeiras vão se perder com o barramento, infelizmente. E a gente acha que ele vai sumir, né? Existem alguns esforços em cativeiro para tentar reproduzir, reproduzir ele, mas ele tem uma fecundidade baixa, né? Ele se reproduz pouco, na verdade. E esse é um dos... só dos poucos exemplos, porque o bicho é bem vistoso, assim, famoso, né? Mas, com certeza, vai se perder muito mais de recurso com esse tipo de megaempreendimento, né? Bem, deixa eu agora fazer uma especificidade, falar do peixe elétrico. É possível a gente fazer uma ideia futurista de que a gente possa controlar as reações químicas, né? Nós somos seres humanos que pensamos por movimentos químicos internos, mas dar choque é inusitado, né? E seria possível pensar na loucura futurista de uma bateria natural, de uma coisa assim? Essa, eu acho que é a segunda pergunta que eu mais ouço em relação aos peixes elétricos. A primeira é se o peixe elétrico mata. Eu não sei se você ia me perguntar isso, mas eu vou responder. Não, mas já responde. Já vou responder. Pode matar, sim. Porque, como você mesmo falou, nós somos organismos que nos movimentamos e funcionamos em função de impulsos elétricos, né? Nosso pensamento, né? Eletroquímicos, os nossos músculos. Então, um peixe elétrico, como o Puraquê, que na água gera centenas de volts, ele é uma usina. E essa usina, se chocar, se gerar choques e você tiver no alcance ou em contato com ele, ele vai gerar centenas de choques e o seu corpo entra em tetania muscular. Você paralisa, o seu corpo perde a capacidade de transmitir os seus impulsos elétricos e você pode morrer afogado por essa paralisação muscular. Nem é pelo choque em si, a menos que você tenha algum tipo de arritmia cardíaca, algum problema de marca passo, etc. Então, você pode, sim, morrer afogado. Existem vários relatos de pessoas que morreram por choque de Puraquê. E a segunda pergunta, que toca na questão de como utilizar, é possível utilizar essa energia, eu creio que a tecnologia humana, a partir do momento que colocam uma nave num cometa, se se dedicar, é capaz de desenvolver tecnologia suficiente para armazenar a produção de energia de um Puraquê. Mas isso requer vários passos tecnológicos de desenvolvimento que talvez nós não estejamos muito longe. Inclusive, há grupos de pesquisa, uma parceria que nós temos com a Universidade de Brasília, onde já se propõe uma tentativa de uma utilização do peixe elétrico, do Puraquê, nesse sentido, de produção e armazenamento de energia. Eu acho que é possível, mas o problema hoje da tecnologia de armazenamento de energia é muito complicado, porque o Puraquê, ele não produz descargas fortes todo o tempo. Ele só produz essas descargas fortes sob algum tipo de provocação. A minha pergunta, e até além, vamos ver, tomara que seja a terceira, daqui a pouco, mas é bem tentado, é a capacidade de reproduzir o sistema, porque, afinal de contas, é um produto que acontece naturalmente, não tem lítio, não tem metal. Quer dizer, é possível imaginar, dentro dessa perspectiva futurista, a capacidade de começar a se criar energia a partir da similaridade do que existe com o peixe? O sistema é bem conhecido. O sistema é bem conhecido. Ele não é econômico, do ponto de vista, eu acho, de fazer isso em escala maior, porque já existem formas mais baratas e menos complicadas de se produzir eletricidade. Toda a eletricidade do peixe elétrico, do Puraquê, é um sistema de eletroquímico, de íons, que entram e saem da membrana e polarizam e despolarizam a membrana. Eu acho que o processo pelo qual isso, a fisiologia, a bioquímica, é bem conhecido. Não seria problema reproduzir. Eu acho que o problema maior seria realmente como captar isso e manter um peixe elétrico. Se você... Não, se o objetivo seria só usar o peixe elétrico como exemplo e reproduzir isso fora, é uma coisa. A outra coisa seria usar o peixe elétrico como fonte. Não, eu falo dessa segunda. A segunda, né? A primeira fica óbvia que é muito trabalhoso, como é que você vai controlar. Exato. Inclusive, do ponto de vista dos defensores da natureza, ia ser a morte. Você ficar lá cutucando o bicho para ele dar descarga, é um absurdo, né? Você precisaria ficar todo o tempo provocando o peixe. E ele chega num ponto que cansa. É, que ele cansa, inclusive, e para. Mas eu falo nesse sentido de reproduzir o processo em si. O processo é bem conhecido. É bem, mas economicamente ainda não é... Eu acredito que não seja viável. Não seja viável. Bem, falamos aqui dessa espécie exótica do peixe. Eu vou perguntar para o Dr. Carlos aqui. E o candiru, hein? Que é tão famoso também. Olha a ameaça do candiru vai entrar em você. Explica aí um pouquinho dessa história. Existem vários relatos de casos de candiru que causam acidentes com pessoas. Porque ele tem a característica, ele é um peixe afilado, pequeno. Tem a característica de entrar em reentrâncias por calor, não sei bem por qual motivo. Mas tem vários relatos. Atraído pela urina, como dizem? Também. Dizem por secreções humanas, alguma coisa assim. Mas, na realidade, e o candiru, alguma característica do candiru? É que eu acho que ele é muito voraz, ele é muito agressivo na natureza. E eu acho que muitos relatos, eu não sei o que vocês consideram, mas muitos relatos de pessoas afogadas que aparecem mordidas por peixe e falam que é piranha ou coisa semelhante, o semelhante eu acho que é o candiru, na realidade. Até porque ele é muito mais abundante em rios do que a piranha, que a piranha ocorre mais em lagos. Então, muito provavelmente... Mas qual é o tamanho dele? Se ele é afilado, ao ponto de entrar numa uretra... Existem duas espécies, uma um pouco maior e uma que é bem afilada e bem menor. Essa é a maior coisa que usa a referência, que está querendo complementar aqui. Na verdade, são dois grupos de espécies. Dois grupos de espécies, é melhor dizer. Os candirus, o famoso, que é a tricomacterina. Que faz parte das lendas. Ela vai entrar no rio. E tem o candiru azul, que parece um torpedinho, parece um tubarãozinho, que é outra família, a cetopsida. Esse que, normalmente, é encontrado em cadáveres que estão dentro d'água, é o candiru azul. Isso. Você tira o cadáver da água, seja de humano, seja de animal, o candiru vai saindo. E não é pouco, não. Ele come tudo por dentro. Fica só a casca. E é o candiru azul. O grandão. O candiru picomicaído, que entra, na realidade, aparentemente, ele é atraído pela ureia, por uma secreção dos peixes. Porque, na natureza, ele se alimenta do sangue dos peixes que estão na... Ele entra para isso, ele entra no alperco e se fixa nas branquias e fica... Não é sugando. O próprio batimento do coração do peixe faz com que o sangue entre dentro da boca do candiru. Faz a bombinha para ele. Faz a bombinha. Então, na hora que ele está saciado, porque ele está com a barriga atufada, ele tem uma série de espinhos aqui no alperco e, quando ele entra no peixe, ele abre o alperco e se fixa. Quando ele já está saciado, ele fecha o alperco, ele desce e vai para o fundo do rio. Então, na natureza, ele faz isso. Estima-se, né? Supõe-se que uma pessoa que esteja despida dentro da água esteja urinando. Então, isso seria o atrativo do candiru que daí... É, que aí só operando para tirar a desgraça, porque ele não vai fechar as asinhas. Antes eram só... Eu considerava isso como lendas, como folclore. Até o caso de um médico aqui de Manaus que não só operou, mas tirou o candiru. O candiru hoje existe, está depositado na coleção do ímpar. É um candiru de mais ou menos 12 centímetros, tem mais ou menos 1 centímetro de diâmetro e entrou. Entrou aonde? No homem. No homem? Barbaridade. Desastre. É pior que qualquer exame daqueles. Pois é. Então, deixou de ser uma coisa que nós achávamos que era folclore e se passou a considerar como fato científico. Isso existe. Agora, exatamente porque é que ele é atraído, supõe que seja isso, porque em experimentos de aquários, a gente coloca candiru e peixes, tambaqui ou alguns carás, ele vai atrás da banca do peixe e ele fica tentando... E o peixe tem que bater, você vê, o peixe tem que bater o opérculo para poder respirar. E o peixe, você vê em aquários que o peixe tenta manter o opérculo fechado, porque ele sente que tem um negócio querendo entrar. Na hora que ele abre um pouquinho, o peixe entra, vai lá e surga. Puxa, você vira um quintão que tem lendas e mistérios para não acabar, mas a gente vai ter que fazer um intervalo para voltar daqui a pouco. Um instantinho só. e aí, o peixe, o peixe entra, o peixe entra. Tchau, tchau.